Transcrição e Legendas Pedro R. O que eu estou fazendo com a car? Oh, obrigado. Por quê? Você vai para o lado? Não, eu vou para o lado. Mas no dia, eu vou voltar para o lado. Não, eu vou para o lado. Agora, siga-me. Eu vou para o lado. Sim, eu vou para o lado. Eu vou para o lado. O que é isso? O que é isso? Amém.